Beleza, a música do meu amigo e o Marco Alcance Lá em Monteiro, na Paraíba, Cabra Bom Amo você, já dá pra ver que meu olhar diz tudo E o coração não fala, fica mudo, até parece nem me conhecer Só pra te ver, já andei tantas legórias de saudade Vivi em busca da felicidade, fazendo tudo pra não te perder E o bem do querer, que toma conta do meu coração Já tá sabendo que toda paixão, que eu preciso, só achei você Saiba que quando te vejo, o fogo do desejo quer me consumir Quero de novo teu beijo, matar minha sede e ficar junto a ti Não me venham com palavras, com frases amargas, qualquer coisa assim Porque seu olhar não mente, ele diz que você sente saudade de mim Porque seu olhar não mente, ele diz que você sente saudade de mim Amo você, já dá pra ver que meu olhar diz tudo Meu coração não fala, fica mudo, até parece nem me conhecer Só pra te ver, já andei tantas legórias de saudade Vivi em busca da felicidade, fazendo tudo pra não te perder E o bem do querer, que toma conta do meu coração Já tá sabendo que toda paixão, que eu preciso, só achei você Saiba que quando te vejo, o fogo do desejo quer me consumir Quero de novo teu beijo, matar minha sede e ficar junto a ti Não me venham com palavras, com frases amargas, qualquer coisa assim Porque seu olhar não mente, ele diz que você sente saudade de mim Porque seu olhar não mente, ele diz que você sente saudade de mim Chora coração apaixonado Tô testando aqui pra fazer a live pra vocês Na segunda-feira, dia 22 Beleza? Ok? Beleza?